Eu acho que o primeiro dado significativo é que nós estamos fazendo o primeiro congresso que reúne as duas entidades do sistema. A Atricom, que congrega os membros, e o Instituto Rui Barbosa, um congresso internacional, numa cidade que simboliza exatamente o ambiente da integração, porque é a Foz do Iguaçu, e com uma temática muito atualizada, sobretudo falando, por exemplo, em tecnologia da informação e da comunicação, inteligência artificial, controle de políticas públicas, aferição da natureza qualitativa dos projetos e dos programas governamentais. Então é um olhar diferenciado, um olhar, eu diria assim, no ambiente já do século XXI dos tribunais de contas brasileiros em relação ao conjunto da gestão governamental. Claro, trazendo aqui para esse espaço também experiências internacionais. Então eu considero muito significativo esse encontro, uma oportunidade também, não apenas de ouvir experiências, o compartilhamento de saberes, temas da atualidade, como é o caso da chamada Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que trouxeram muito impacto no ambiente do controle, mas também um olhar em relação às repercussões dessa norma, no âmbito da própria administração, enfim, é um ambiente de efervescência, eu diria aqui, de compartilhamento de opiniões, eu mencionava, e também de diálogo, porque não apenas nos eventos públicos, mas na troca de impressões pontuais entre membros de tribunais, técnicos, assessores, a um grande aprendizado. E nós devemos, então, aproveitar esse momento justamente para voltar aos nossos tribunais, elevando toda essa carga de informações, de discussões, e aperfeiçoarmos o trabalho que realizamos junto às respectivas cortes. Eu, particularmente, claro, dando uma ênfase especial à ação do Instituto Rui Barbosa na área da educação através do Comitê Técnico. Legenda Adriana Zanotto